Blay, 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 blay. É longe o orgulho largo, os sinos não tão sensessão, É o mundo inteiro que une suas almas para o Natal comemorar. Vem longe o orgulho largo, os sinos não tão sensessão, Corações, humildos, gemestes, é o Natal feliz que chegou. Bem longe o orgulho largo, os sinos não tão sensessão, É o mundo inteiro que une suas almas para o Natal comemorar. Vem longe o orgulho largo, os sinos não tão sensessão, Por a sorte que nos empreste, é o Natal feliz que chegou. É o Natal feliz que chegou. Blu, blu, blu